Aruca Dagoberto com o Washington, giro, devolveu para o Dagoberto, voltou para o Washington Gol do São Paulo O Washington, número 9, o artilheiro tricolor Jogada bonita, o calcanhar do Dagoberto O Washington Dagoberto no bate e rebate O Washington achou o canto Essa imagem é legal para você, torcedor do São Paulo, curtir o Washington Tem pressa o São Paulo, Dagoberto Tem o Hugo, tem o Washington que recebe o Hugo O Washington está na área, tem cruzamento para ele Eu vi falta do Washington Vai para o Brasil, vi Gol do São Paulo O Washington Número 9 Aos 19 minutos desse segundo tempo Um golaço do Washington Ele recebeu, dividiu para o zagueiro Tirou de pé direito Que categoria do senhor Washington Aos 19 minutos do segundo tempo O Washington São Paulo no 3 Esporte Marlos Marlos toca a bola por dentro Para o Júnior César Para o Washington Gol do São Paulo O Washington De novo ele Gol de artilheiro Gol de camisa 9 Gol de oportunista O Washington Por todos os ângulos O Washington faz o terceiro